Salve rapaziada, se liga, estou em um ambiente totalmente diferente Eu vou contar agora o porquê EA me trouxe aqui para um evento para mostrar para vocês em primeira mão O molde Copa do Mundo no FIFA 23 Então eu já queria agradecer a EA pela oportunidade E também falar para vocês que eu faço parte do time de criadores nele E por isso que isso está rolando, tá? Por causa de vocês também, né gente? Vocês estão aqui sempre apoiando Então vamos lá, eu entrei no menu de Copa do Mundo Se liga, já tem essa pequena abertura Bom, na verdade tem outra abertura, você escolhe a sua seleção Eu escolhi o Brasil, obviamente Então eu vou mostrar um pouco o que tem aqui para vocês, tá? Então se liga, a gente tem a própria Copa do Mundo aqui Com os grupos tudo direitinho e todas as seleções licenciadas Todas as seleções que estão na Copa estão aqui com seus uniformes E também com jogadores aí bem legal Temos o torneio online, mas não está disponível aqui para mim E temos aqui também o modo para você jogar uma partida Então dá para você jogar aqui a partida do grupo Dá para você jogar nas oitavos e finais Quartas e finais Semifinal e a grande final, tá? A gente vai fazer aqui um jogo da final Eu vou pegar aqui o Brasil Só para mostrar para vocês como que está E vamos fazer a final contra a França É uma boa opção, né? Vai, né? Vai que acontece A Argentina também seria da hora Vamos pegar a França, vai, que a gente está com raiva do Mbappé Todo mundo está com raiva do Mbappé, então Brasil e França Detalhe do Brasil, está bem equilibrado, né? Ataque 85, meio campo 85, defesa 83 A França tem um ataque melhor, meio campo pior e a defesa igual Então, as duas seleções bem equilibradas Os uniformes estão atualizados, notem Aí, ó, bem bonitinho Inclusive com o patch da Copa do Mundo Brasil aqui, bonitão E a França, obviamente, também Todas as seleções da Copa aqui estão super atualizadas com seus uniformes Se a gente entra aqui no time para mexer, se liga Olha quantos jogadores que a E botou na seleção brasileira Então tem muita opção Inclusive, Santos do Flamengo está aqui Cebolinha do Flamengo Tá? E agora, surpresa, acho que todo mundo vai ficar maluco, né? Gabigol Everton Ribeiro E o Pedro, mano E notem que eles capricharam Porque eles botaram a fotinha deles aqui Tá? É, tá da hora mesmo No jogo, eu já vi Eles não estão com faça escaneada Mas está caprichada E lembra muito Eles fizeram um negócio bem da hora Então, para a gente ver essas novidades Depois eu vou fazer um vídeo da seleção aqui Com os jogadores do Flamengo E outros jogadores que a gente tem aqui, tá? Agora a gente vai focar na final A seleção que aparece padrão Nesse exato momento Nesse... Tem uns argentinos aqui atrás Sim, também estou com o reto deles Mas segue o jogo A seleção padrão do Brasil está sim nesse momento Mas lembrando que essa aqui não é a versão final do jogo Eu estou testando ainda É, antecipado Então a EA pode mudar alguma coisa Até ela lançar o modo oficial, tá? Que sai em breve O Neymar está de... Atacante, não rola Eu vou fazer o seguinte Eu vou botar o Paquetá aqui O Neymar de meio confensivo E a gente vai chamar o Richardson Acho que essa aí vai ser mais ou menos a seleção da Copa do Mundo, tá? Alexandro, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo Na reserva a gente vai deixar assim Só que eu vou tirar o Cunha Eu vou tirar o Cunha e vou botar o Anthony aqui Tem Dani Alves também, não tinha visto Tem o Rodrigo Tem muita gente boa também, cara Né? Dá uma seleção realmente muito da hora Tem o Lodi, Veríssimo O Edelilson está aqui Enfim, cara Eu curti essas opções de jogadores que eles botaram aqui, né? Agora vamos olhar aqui No menu para ver se tem alguma coisa diferente Vou aumentar um pouquinho a dificuldade, tá? Para a gente tentar ganhar a Copa aqui no nível lendário Vai ser complicado, eu sei Ah, vamos para cima Brasil e França, então Não tem muito mais o que olhar É o estádio da final Está ali todas as informações no cima E vamos para o jogo E olha só que da hora isso, mano Aquela... Aquela apresentação pré-partida, né? Torcer do Brasil ali com o rosto pintado No clima, né? Criando uma ambientação realmente bem legal E temos a faça do mundo aí em destaque, né? Vamos ver a entrada dos jogadores Eu não sei falar para vocês se a gente tem alguma faça atualizada Dos jogadores que já tem faça aí no F2-23, tá? Mas eu vi aí rapidinho e está tudo muito bonito Inclusive a gente vai ver agora os jogadores entrando Vocês vão notar isso comigo Os papelzinho aí picado A torcida fazendo aquele clima, né? Aquela ambientação maravilhosa no estádio Temos aqui, ó, Vini e Júlio Ó, aproveitem para olhar as faças agora, mano O Pomo Aí eles já estão excelentes Eu acho que aqui não tem mudança Se comparando com o que a gente já tem no F2-23 E no da seleção Olha o Casemiro Brabo Neymar A numeração está certinha, né? Porque se você vai jogar o F2-23 Sem estar no modo Copa do Mundo A seleção brasileira está com os jogadores nada a ver, né? Você tem que mudar lá e escalar a seleção dos jogadores realmente que existem E a numeração é tudo errada Aqui realmente está bem direitinho aí E caprichou aqui para o modo da Copa do Mundo Ederson Ederson não, né? Estou maluco, eu estou doente Alisson, goleiro gato Cara, esquece que esse uniforme da seleção ficou da hora, rapaziada Ah, já deixe muito like aí Porque olha só A gente vai ter mais vídeos sobre o modo Copa do Mundo do F2-23 Então fica ligado, fica ligado aí, tá? Vou ver o que eu vou fazer ainda, mas Vamos mostrar aí tudo para vocês Tudo que foi possível O Brasil pronto para a partida A França também Todo mundo certinho ali Quem será que vai levantar a taça, né, rapaziada? Quem será que vai levantar a taça? E vamos para o jogo Está valendo Não quero perder não, hein Já tive que fazer uma falta Eu estava arrumando a câmera aqui para o B.A. Espero que não seja expulso, Danilo Foi não, eu acho Vai para cima Nossa, que defesa do Alisson Cadê para a França? Bora, pegou o Alisson Tem que cuidar aqui, rapaziada Aí vocês ficam prestando atenção aí como que está, né Tudo, como que está rolando Tem que tirar esse modo Está aparecendo essas Essas instruções em cima Nossa senhora, o que aconteceu aqui? Será que pega? Meu bem que tem bem Agora, hein, rapaziada Danilo deu opção Olha o Richardson Vai dominar? Ai, perdeu uma dividida aqui Tem que marcar, tem que marcar Está tudo olhando Sobre a jogabilidade Não sei se tem diferença Por enquanto não estou sentindo nada, tá? Acho que não vai ter nada Mesmo no jogo, né, mano? Ai, ai Não podia errar o passo Boa O Paquetá quase recuperou Bola nas costas França chegando com perigo Linda, Casemiro Olha o Vini Jr Escapou bem Ai, o passo foi pesado Mbappé tocou atrás de primeira Vamos tomar, girou Vai, 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 vai Olha a frieza do menino Marquinhos Para tirar essa bola O Pombo está dominando a bola Tudo errado de novo, cara Mais uma que o Pombo viaja Só quero levantar essa taça, rapaziada Olha o Ney Escapou bem Boa Olha o Rafinha Bola para o Pombo Para fazer Não, não era esse corte Calma Rafinha Perdi Perdi Pô, está publicado, mano Vai Driblou bem Não consegui selecionar o Marquinhos Demorou a batida Quase, quase Primeiro tempo se foi França ligeiramente melhor, né Achei o Richardson meio ruim na partida Meio mal Vai entrar Gabriel Jesus Está jogando bem no ar Senão vai entrar aqui E eu acho que está tudo certo É isso aí Só nossa primeira mudança Botar o Militão no lugar do Thiago Silva E vamos embora, hein Gabriel Jesus, galera Para desespero de alguns E para alegria de outros Mas que ele está jogando bem Ele está jogando Boa Olha o Ney Para fazer o Ney Bateu, pegou o Lorris Era para fazer, mano Era para guardar Quem sabe de cabeça O cruzamento Gabriel Jesus Para fora Lá vem Rafinha Rafinha Carregando Boa Paquetá escapou Tentou no meio Tocou mal Olha o perigo, mano Olha o perigo Tem que fechar Passou a bola Pegou Alisson Que defesa, velho Que defesa Casemiro Alisson Bora De contra-ataque Danilo está Mano, olha o Danilo de ponta Vai entender, né Se mandou Pior que está correndo bem, tá Fala mal do meu Danilo agora Jogadaça Para fazer Gabriel Jesus Gol Do Brasil Gabriel Jesus Marca Eu falei que ele está bem, mano Eu falei que ele está bem E o Danilo, hein Que o Danilo joga assim na Copa Se ele jogar, é claro Arrancada monstruosa Do Danilo O passe do Rafinha E o Gabriel Jesus Seguramente soltou Uma bomba Do ângulo Ele tirou bem o 3 Ali da frente E a bola foi Lá no ângulo Golaço Cuidado, cuidado Cuidado Eles podem empatar Tem que cuidar É Alexandre O Alexandre e o Danilo Estão bem pra caramba, tá Não estou zoando não Estão bom, mano Olha o Ney Carrega Boa bola Para matar o jogo Para matar o jogo No Riz Pegou Era para matar o jogo Descanteio para o Brasil Bola variando Tira daí Pelo amor de Deus Cuidado Olha o Mbappé passando aqui Ali embaixo Vai passar Estou tentando fechar o passo Ele ganhou de todo mundo Na velocidade Boa Voltou para ele Olha o perigo, mano Olha essa bola Querendo entrar aí, pô Escanteio Lá vem o Mbappé na bola Tira daí Sobrou com os caras Mano, o Alexandre e o Danilo Estão muito bons Eu não estou zoando Quem imaginava isso Olha o Alexandre Se manda Voltou para o Ney Ney Cruzamento Rafinha Pegou o Riz Para acabar Para acabar É só enrolar um pouquinho Falta um minuto, rapaziada Vai, Danilo Isso Acabou É Exa É Exa Era tudo o que eu queria E vocês também Agora vamos ver aqui Como que está a comemoração E a entrega da taça também Mas o Exa rolou No primeiro teste Do Copa do Mundo Que a gente fez aqui no canal Tá? Do modo Copa do Mundo Gol do Gabriel Jesus Seria isso? Uma profecia? Aos 69 Vocês viram Gabriel Jesus Todo mundo ali E aí a cobiçada taça Todo mundo em volta Todo mundo querendo Levantar essa taça Mas o capitão É o Marquinhos O Marquinhos Que vai levantar Tá aí É Exa, rapaziada Só uma seleção No mundo é Exa E esse é o Brasil Temos a volta olímpica agora Mas tem muitas novidades No respeito A comemoração, né? Ó, tem os fogos Legal Botaram esse detalhe Que eu não lembro Que tinha nas outras comemorações E já acaba Já acaba, é isso Tá? Então fizemos aqui a final A parte gráfica Tá bem bonita Eles realmente Capricharam demais E a gente ganhou Aí A grande final Da Copa do Mundo Já temos um primeiro vídeo Da Copa do Mundo Talvez ainda tenha sido O primeiro esse Mas espero que vocês tenham curtido E é nóis, rapaziada Tamo junto E fiquem ligados aí Que vai ter mais conteúdo De Copa do Mundo, tá? Tamo junto E aí E aí Obrigado.